Você gosta, né, de ter alguém que só concorda com o que você diz Você gosta, né, de se fazer demais Nem liga pro que eu vou sentir Para de falar que eu tô estranha Você fala demais, sua atitude não acompanha Muito prazer, acabou de conhecer Quem realmente eu sou, só você não queria ver Eu não sou a versão que você criou Eu não sou a versão que você criou de mim Se quiser falar na cara, me encara Não perco mais meu tempo e a minha paciência é cara, cara É muita cova de espalha que eu não sou quem você pensava Para, para Para de falar que eu tô estranha Você fala demais, sua atitude não acompanha Muito prazer, você não me conhece O melhor de mim é saudável pra quem me merece Eu não sou a versão que você criou Eu não sou a versão que você criou de mim Eu não sou a versão que você criou Eu não sou a versão que você criou de mim Se quiser falar na cara, me encara Não perco mais meu tempo e a minha paciência é cara, cara É muita cova de espalha que eu não sou quem você pensava Para, para Para de falar que eu tô estranha